Eu vou depois Enquanto isso eu vou me curar porque o Arthur me deu uma inflada Já Matheus liderando lá nas alturas de diversos tipos de terror Eu tô morto, eu tô com 20... Ai, eu caí, eu caí Arthur caiu tudo Nossa Senhora E Matheus de ônibus aqui É isso Mano Vou tentar... Vou tentar fazer o máximo pra tentar ganhar Bora, bora, bora Minha mão tá toda melada, mano Ah Me deixa grossir Não me ajuda Ai disfarida Ai Tô com 20 Quadros de vida Ahi, per enquanto. Iji, Per aqui Iji, Iji Iji, Yji Cuida, 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 Cuida Iji, Morreu Eu vou morrer A gente só precisa começar help, não é chato, mano Ai, ai, para Ai A gente tem que me lançar É bem ali, ó É isso, Gary aqui mesmo e pula aqui ah não é esse daqui daqui ó não não é esse não é esse não é esse não é esse E aí E aí E aí E aí e o que você matou ainda vai continuar com poder o ruim é que não dá para mirar sabe olha mas não vamos a gente não a gente sério galera não vamos ficar fã da toa na moral mas tá muito chato não vamos ficar fã da toa não sério eu matei um cara cara que isso é fácil eu matei um mata todo mundo vai eu já matei eu não tô com hack me Michael meרכão matando matando a Ita bonobo Tá bom, tá bom, aqui Cagada Cagada Mata não, velho, me mata não Não me mata Vai, bora Vem, mano, alguém vem Calma aí, velho, me mata Tá bom, desse jeito que eu tô falando Tá bom, tá bom, sim Não, 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 não Ninguém fica aqui do outro lado Só atiro Só atiro Só atiro Guaraná tá bom demais Agora, bora pra Beryl, sem mais enrolações Tô achando que o Mata... Tô achando que o Mata de Leone tá mais fraco nesse mapa, hein Não, sério, porque eu tava achando que você apelou em todos os mapas E eu tô achando você mais estranho, sabe Eita Se inscreve no canal e ative o sininho Ai, ai Ai, ai Não E a sua costa, filho Não, bora joga Não, bora, bora joga Não, bora, calma aí, bora joga Squad, squad Não Cachorro Voei na... Voei na... Voei na... Voei de cara... Voei de cara dura Voei na cara dura Na cara dura Voei na cara dura Tá, pelo menos ainda... Pelo menos ainda tô... Ainda tô liderando o kill Não Headshot Eu tô em terceiro Eu mato em seto Calma aí Pensando bem Eu... Eu matei treze, tá Ei, ei, ei É isso que eu tô pensando um pouco, sabia Seu É, eu tô morto Tô com dor de vida Ai, mano, caiu tudo Fazer isso Ai, não, 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 não Não Vai Não, vai que eu não Não É que eu... Eu já comecei batalhando com você desde... Desde... Antes dele... Antes de eu dar muitos raios Ai, caramba Que susto, velho Não, não, ele fica aqui Não, não, ele fica aqui Não, morri Morri Morri, como é? Eu quero atapso isso Cara, eu parei na sua Na tua cara, mano Eu fiquei voo na tua cara Calma aí, só deixa eu mudar de Riffler aqui, Rápido Pronto Pronto Não, velho Não, Regnade Não, Regnade Calma aí, eu me livrei de dois agora Agora é sério, eu fui pro zão Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô Não, velho Quem quebrou a escada Vai, vai Vai, vai Vai Os dois tá na minha cola Calma aí, gente Toma aí na cabeça Que mentira Que mira na cabeça, rapaz Caraca Mano, calma aí, velho Não mata mais Vai, mata ele, mata ele Oi 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 Ai, ai, ai Não Mas tem Só que não vai, viu Não, não, não Eu quero ver a boletina Viu, eu sabia Não, não, não Eu quero matar 5 pessoas Toma kill! Toma! Toma! Toma kill! Toma! Headshot Não! Eu tô com muito kill! Mas tem dois Pão de kill! Robô de kill! Robô de kill! Deixa aí hein! Oza faz a cação do Matos Leone! Não vei! Ele criou! Para trás! O cara vai roubar! O cara vai roubar! Livrei de dois! Eu ponho de um! Caralho! Macei! Macei! Morreu! Tá muito disputável isso! Tá muito disputável isso! Não mano! Ah que raiva! Eu ia matar o outro! Aí chegou! Filhou atrás e me matar! Beleza! Toma! Toma! Cai! A bola vai matar! Vai matar! Vai matar! Vai matar! Vai matar! ai ficou bem bonita agora eu vou botar de kill eu vou botar de kill toma capimba toma mano o bagulho ele é transportado mano o cara não o 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 Tchau.